A gente fala agora do filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi transferido para o mesmo presídio do pai. E quem tem mais detalhes para a gente ao vivo sobre esse caso é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, ele agora vai ficar no mesmo presídio que o pai. Aparentemente, a princípio, em celas separadas, mas eles poderão se encontrar, ao que tudo indica, nos horários de banho de sol. Bom, o que aconteceu é que a investigação apontou que o filho do ex-governador Sérgio Cabral é, de acordo com a Polícia Federal, peça fundamental em uma quadrilha que explora o contrabando de cigarros. Ele era o responsável, segundo os investigadores, por pagar propina para agentes públicos, para uma chamada Célula de Segurança, que é um grupo responsável por acobertar esses contrabandos. Esse grupo era coordenado por um policial federal e, nesse grupo, também haviam policiais militares e bombeiros. A Justiça realizou, hoje, uma audiência de custódia. O filho do ex-governador Sérgio Cabral foi levado ontem para o presídio de Benfica, que é o presídio da Zona Norte da cidade, que é conhecido como porta de entrada do sistema penitenciário. Todo preso que ingressa na rede penitenciária do estado do Rio de Janeiro, primeiro, é levado para esse presídio, onde é feita ali uma triagem e, em seguida, é encaminhado para a audiência de custódia. Essa audiência foi realizada hoje e a Justiça determinou que a prisão preventiva seja mantida, ou seja, ele vai aguardar o julgamento na cadeia. E, agora, o mesmo presídio onde está preso o pai dele, o ex-governador Sérgio Cabral, que tem mais de 20 condenações, que somam aí mais de 400 anos de prisão por diversos crimes, muitos casos de corrupção que foram revelados durante o auge da Operação Lava Jato. Agora, eles estão no presídio de Niterói, o batalhão prisional da PM em Niterói, na região metropolitana do Rio, e agora vão ficar lá para o cumprimento, no caso de Sérgio Cabral, o cumprimento de pena. No caso do filho dele, ainda não é condenado, vai ficar pelo menos até o julgamento. E aí vamos saber se o judiciário vai ou não condená-lo. Ele, que, segundo os investigadores da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, era o responsável por pagar propina a agentes públicos para facilitarem o contrabando de cigarros. Eu volto com vocês. Tá certo. Obrigado pelas informações, Marcos. Uma ótima noite, um ótimo final de semana.